Senhor presidente, senhores deputados, deputada Dani, servidores da casa, imprensa, senhor presidente, trago aqui hoje, serei muito breve, apenas para parabenizar o prefeito Duguinha, vice-prefeito Guto, toda a equipe da prefeitura de São Joaquim do Monte, juntamente com 30 grupos de bacarmateiros de todo o estado de Pernambuco, inclusive bacarmateiros da Paraíba, de Sergipe, onde houve em São Joaquim do Monte ontem o primeiro encontro desse grupo, muito importante, aquecendo a economia local, tivemos mais de 800 bacarmateiros durante todo o dia, num pátio que leva o nome do meu pai, página de eventos de João Tenório, um grande evento fortalecendo cada vez mais a cultura pernambucana, assumir o compromisso com eles, que vou defender, junto ao governo do estado, junto à Fundarp, essa categoria que aquece nossa cultura, nosso turismo. E não tenho dúvida que a governadora Raquel Lira, juntamente com Renata na Fundarp, irá dar todo o apoio necessário para que possamos fortalecer cada vez mais nossa cultura, nosso turismo, enriquecendo os laços entre os municípios pernambucanos e até municípios do Nordeste. Era isso que eu tinha para registrar, Sr. Presidente.